Vamos ver o clipe, o trailer oficial do jogo. Calma aí. Caraca! Olha o som, seleção feminina. Olha os antigos. Vai ter modo carreira top. Para a próxima geração superar. Caraca, o Beckham. O Vinicius Jr. Que inspira gerações, cria lendas para nos ensinar e nos estimula a melhorar. Nos desafia a correr riscos e apoiamos quem quiser fazer igual. Vai, Vili, pra cima deles. Bora, Vili. Bora! É o Harlan. É o Harlan. Tudo o que tem que fazer é jogar. É isso que... Mano, de Gaúcho. Mais perto um do outro. E mais perto do jogo de todo mundo. Mano, assim... Caraca, mano. Muito top. Muito top. Muito top. Boas-vindas. Ó, aqui é todo mundo. Tem a Marta, o Guimarquinhos. Tem a Guimarquinhos. Aqui tem o... Zidane aqui atrás. Zidane. Zidane. Vini Jr. Aqui tem o Harlan. Cadê o Cristiano Ronaldo? Pode dizer adeus ao FIFA 23. Porque o FIFA 24 chegou, moleque. Lembrando que o FIFA 24... Mano, na verdade não é nem FIFA 24. Olha o nome dessa parada. É Futebol Clube 24. FC 24. Tipo assim... Futebol Clube... É o novo modo aí, velho. É o novo nome que colocaram. E ele basicamente tá custando... 529 reais. Não, não, não. Essa aí é a versão edição Ultimate. Ultimate do EA. O normal tá 300 e... 400 reais. Mesmo assim é caro pra cacete. Mano, 349 é muito caro. Eu paguei no FIFA... Eu paguei no FIFA 23 70 reais, velho. 23? Agora eu vou ser obrigado a pagar 359 no FIFA 24, velho. Lembrando que o FIFA 23 tá aqui atualizando na Steam. A gente tá atualizando ele. Eles fizeram isso pra gente poder já comprar. Mas ele é na pré-estreia. Olha aqui, ó. FIFA 24 tá só na pré-estreia. Ele vai estar disponível dia 28 do 9. Ou seja, não sai comprando que você não vai conseguir jogar nada, viu? Você primeiro tem que comprar. E você só vai jogar dia 28 de setembro. É isso aí, manezão. Então, você precisa esperar um pouquinho aí. Porque quando sair, esse valor vai baixar, né, não, Nikhil? Por que eu vou comprar o jogo na pré-vinda? Temos um youtuber que jogou aqui, que é o Mupro. Esse cara faz conteúdo de futebol. Você pode se inscrever no canal dele de futebol. E ele recebeu o FIFA pra jogar. Então, a gente vai ver no canal dele se mudou muito do FIFA 23. Vamos lá, velho. Vou ver, vou ver. Mano, eu espero que não tenha mudado tanto. Eu também. Olha essa gameplay, velho. Meu Deus. Nossa, velho. E olha o rádio voando. Será que mudou muito? Eu sei. Esse é o 2. Aham. Trailer 2, galera. É. É o 2. Olha essa música, mano. Ela é muito louca, essa música. Olha o Hallad, brabo. Mano. Caramba. Então vai vir gráficos melhorados, só que a gente tem que ver a mecânica. Será que a mecânica é melhor? Olha isso. Não sei. Você viu que é igual a Vida Real ali, que eles fizeram os movimentos iguais, mano. Eles fizeram iguais. Caramba. Mini Junior. Mini Junior, moleque. Mano, esse cara joga muito, cara. Joga muito. Galera, mano, o gráfico tem que ver a mecânica. Será que a mecânica é melhorada? Será que vai vir top? Deixa nos comentários aí se vai ser melhor que o Viu. Porque, ó, o melhor FIFA da minha vida foi FIFA 2015. Você nem jogava. Não, eu já jogava. Mas porque a mecânica era insana. Você já jogou o que eu tinha aqui. A mecânica é insana. Mas o 23 veio top. Agora 19. Mano, veio bugado. Bugada. Então 16, 17 ruim. O 18 mais ou menos. Agora mudaram tudo. Então a mecânica vai ter que vir muito insana pra gente gostar. Verdade. Eu sou muito fã de FIFA porque eu sempre joguei. O pai, literalmente, ele já foi um dos melhores do mundo no FIFA 15, mano. Exatamente. E dos melhores. Eu tenho temporada 1 com o melhor time do Ultimate. E também temporada 1 nas temporadas online. Quem sabe que é os mais... Eu tava no nível 1. Então a gente era um dos melhores do mundo. Então, eu sou muito amante. Eu gosto muito. Eu também. Mas, pra mim, gostar desse, eles vão ter que fazer um putz de um jogo top pra gente poder jogar. Ainda mais pagar 400 reais. Porque, cara, não sei. Isso aí, mas... Esse aqui é o FIFA 24. É, pra não falar que é o UFC 2024. É o FIFA. É o FIFA, mano. É o FIFA. Só que eles mudaram o nome, eu acho que pra ser uma parada mais inovada, né? Vamos ver se tem alguma jogabilidade aqui, ó. Vamos ver se tem alguém testando aqui. Aqui não. Cara, que ele não tem, não. Tá. Vai. Messi, Lewandowski. Lewandowski, a Messi. Mas... É isso aí. Esse é o FIFA 2024. Aqui vai ser Barcelona contra a Real Madrid. E vamos ver a jogabilidade aqui da galera. É, o gramado eu já tô vendo que ele é um pouquinho mais liso. Não tem tanta... É. O gramado, ele... Realismo, né? Você vê que não tem tanto realismo. É. Não, o gramado, ele tem realismo. A única coisa que você vê no gramado... Ah, pai. Isso aí também é só a versão. É uma versão, né? A versão beta do 24. É, a versão beta. Isso aí não... Você acha que a grama vai estar assim quando for no jogo? Não, não sei, mas parece que eu tô vendo a grama ali um pouco... Tá muito sintética, não tá tão real. Galera, não se preocupa. O FIFA 2024... Olha a jogabilidade. É só o beta. Ainda. Ainda? Ainda? Ainda vai ver um monte de coisa. Ainda o gramado... Atualização. Aham. O gramado ainda vai ficar mais top do que o nosso, do que o gramado da vida real. Exatamente. Tá. Mano, eu tô muito feliz, mano. Mas e aí? Você vai dar 300, quase 400 reais na pré-estreia? Não, mano. Eu vou esperar uns 70 reais aí. Vamos esperar, a gente vai comprar quase a... Nossa, ó. Da hora, saindo aqui. Aham. E também tinha o... Ó. Dá uma olhadinha. O do Nuguay. Nossa, tá bacana. Tá bacana, mano. Ó. Ó. A 10 do Shorts. Olha a torcida que linda, mano. Tá bacana. Tá bacana. Bora. Vamos ver se há algum gol aí. Cara, basicamente, se você pensar pro lado bom, o FIFA 24, ele vai vir mesmo. É melhor, porque não tem como. A mesma coisa é você colocar o iPhone da mamãe, que é o 13, e o meu é o 14. Colocar o lado do outro, são bem parecidos, mas o meu ainda é melhor. Então, tudo que é novo, a gente pensa que é bom, né, mano? Então, a gente tem que vir. Eu só não entendi por que esse jogo tá Real Madrid-Barcelona, sendo que o Messi não tá no Barcelona, tá? Então, é meio estranho. O Messi saiu do Barcelona faz uns anos. Uns anos. Mas o gráfico tá bem bonzinho aqui, ó. E E-Sport, FIFA 24, Lala Liga 23 e 24. Enquanto isso, a gente continua jogando FIFA 23 aqui na Steam. Comenta aí se você vai comprar na pré-estreia e é isso. Muito obrigado. Deixa nos comentários o que você achou. Se vai vir um jogo bala de verdade ou se vai vir muito caro. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau, moleque. Tchau, tchau.